Olá, meus essenciais! Estou aqui de volta como prometido. E hoje eu vou falar sobre um óleo muito especial. Eu, particularmente, sou apaixonada dele. Não consigo ficar sem. E lá em casa, também, se ele faltar, todo mundo se sente vazio. Porque quando ele está por perto, a gente fica muito mais seguro. E esse é o Peppermint. Que é mais conhecido por aí também como hortelã-pimenta. Ah, esse cheiro! É apaixonante. É muito encantador. Quando você inala o hortelã-pimenta, ou o Peppermint, como a gente chama, não, do terra, você sente todas as suas vias se desobstruírem. É maravilhoso. É uma sensação de liberdade, de respiração, tão gostosa, que você sente aquele momento com muita leveza. Então, o Peppermint é um dos óleos também. É o segundo óleo mais consumido. Porque muita gente tem essas questões de problemas respiratórios. Sinusite. Problemas respiratórios. Sinusite. Ah, já começou? Então, ele é perfeito. Por quê? Muitas pessoas têm problemas respiratórios, desde criancinha. Sinusite, rinite, asma, bronquite e a tão temida também, enxaqueca. Quem aqui nunca teve aquela enxaqueca insuportável? Esse é um dos óleos que vai te ajudar e te auxiliar de uma forma tão rápida, tão rápida, que você nem acredita que é possível. Então, o Peppermint vai deixar você muito seguro. Aqui em casa, a gente utiliza muito também, eu e minha filha, claro, para cólica. As cólicas, aquelas temidas cólicas. Que a gente sente, nós mulheres sentimos todos os meses, pois ele alivia. E você colocar uma gotinha de Peppermint na sua água, antes da malhação, vai te dar energia. Você sabia que no Palmeiras, já estão utilizando os óleos essenciais? E o principal deles é o Peppermint? Principalmente antes dos jogos, justamente para aumentar o foco e a concentração. E também o desempenho. Então, olhe quanto ele é maravilhoso. E para qualquer dor também, que você tenha nas costas. Dor de garganta, massagem no peito, para você respirar melhor. Tudo isso o Peppermint vai te ajudar. E muitas outras coisas, é claro. Como eu disse, aqui eu só estou dando dicas que você pode utilizar sem nenhum risco no seu dia a dia. Tá bom? Mas para protocolos específicos, como sempre. Procure uma aromaterapeuta. E ela vai te mostrar um protocolo perfeito para você. Mas o Peppermint. Você não pode deixar faltar na sua bolsa. Porque sempre vem aquela dor de cabeça tão indesejada, não é mesmo? Os problemas, o estresse do dia. Então, ele vai ajudar a deixar o nosso dia mais leve também. E sabe aquela constipação? Quando você come alguma coisa e fica empanturrado com o estômago com aquela sensação de inchado? Uma gotinha na água. E você tomando. Ele vai ajudar na sua digestão. Então, veja quão maravilhoso o Peppermint pode ser no seu dia. Pode te ajudar em várias coisas. Em crianças, preste muita atenção na utilização. Precisa ter uma diluição especial. Pois ele tem um cheiro bem forte. E normalmente, por ter muito mentol, arde um pouquinho os olhos. Então, cuidado ao usar em crianças. Mas no soladinho do pé, diluído com um pouquinho de óleo de coco, vai ajudar muito o seu bebê. Viu? Sem nenhum risco. E ele também ajuda na febre. Tanto de adulto, quanto de criança. Então, não fique sem o seu Peppermint. Ele vai ser muito importante. E vai te ajudar. Você que também quer acelerar um pouquinho o metabolismo, ele vai te ajudar nisso também. Tá certo? Então, como sempre, o meu Instagram está aqui na descrição do vídeo. Junto com o meu WhatsApp. E me diz qual óleo que você quer no próximo vídeo. E a gente vai montando toda essa série juntinhos. Eu vou fazendo conforme vocês também vão querendo. Então, não se esqueça também de se inscrever no canal. Porque quando você se inscreve no canal, você me dá mais incentivo de fazer vídeos maravilhosos para vocês. E montar outras séries que também vão ser importantes para o seu dia a dia. E para a sua melhor qualidade de vida e de toda a sua família. E lembre-se, quando a gente muda, o nosso mundo ao nosso redor muda também. Então, a gente tem que dar o nosso primeiro passo. E consequência do nosso passo, você vai ver que as coisas ao seu redor também vão começar a mudar. Então, se inscreve no canal. Dá o seu like. E eu conto com vocês nessa jornada que a gente está seguindo agora. Muito obrigada e gratidão por ter ficado comigo mais esse vídeo. Tchau, tchau.